Hoje da meia-noite, hoje da noite de janeiro Hoje da meia-noite, hoje da noite de janeiro O jovem, o jovem barante guerreiro Mas ele é, só o jovem guerreiro Ele queria conhecer um pedaço da mata de Oxon Ele queria conhecer um pedaço da mata de Oxon Que cabruco! Hoje da meia-noite, hoje da noite de janeiro Salve a força! O guerreiro está arrumado aqui para amanhã Festa de Oxóssi Pedir esse guerreiro das matas Que cabruco! 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 Aonde a flecha caiu, ele atirou, ele atirou, ele atirou em rio, caboclo roxo é que sai, aonde a flecha caiu. Ou caça, caça, caçador, mas comer lendo vem caçar, oi caça, caça, caçador, oi caçador que vem caçar. Oi, caça, caça, caçador, mas como é lindo de caçar. Oi, caça, caça, caçador, o caçador que vem caçar. Caça na rua, doi, caboclo, caça na rua, doi, caboclo, caça na rua. Doi, caboclo, roxo, ser caçador. Caça na rua, doi, caboclo, caça na rua, doi, caboclo, roxo, ser caçador. Jurema mora na mata, nume, odassamo, pai. 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 O da Stapu! Eu vim em alto mar, uma jangada, a tranvegar, mas era a tabuca jurema que vinha de lá, ela trazia a sua sétima coisa e a sua tepia, mas era a tabuca jurema que vinha de lá, ela trazia a sua sétima coisa e a cora cora, fica a cura, seu caçador na beira do caminho, pois não me mate essa cora na estrada, pois ela abandonou sua chupa no caçador, O que acabou, salve a força da mata, O que acabou, salve a força da mata, A minha mata tem o lendo azuleu, Quem canta nestas alturas é o de uma, é o caturro, o caboclo, o rubatão, Quem canta nestas alturas é o de uma, é o caturro, o caboclo, o rubatão, Salve o caboclo, o racaturro, salve o caboclo, o rubatão, Caboclo roxo da cor morena, ele é o oxó, cê caçador lá da jurema, O que acabou, salve a força, Ele jurou e tornou a jurar, vem ouvir os conselhos que a jurema vai lhe dar, Salve o caboclo, salve o caboclo, salve o caboclo, salve o caboclo, jussara, Salve o caboclo, salve o caboclo, salve o caboclo, salve o caboclo, Jogando na maté, jogando a folha da jurema no chão, o vento está soprando na maté, Jogando a folha da jurema no chão, seu vento vai soprar, nas folhas vão cair, Salve, salve! Ou me chamaram, me chamaram, Atravessei por cima de uma aldeia, Eu vim em busca de quem me chamou, Atravessei por cima de uma aldeia, Eu vim em busca de quem me chamou, E boa noite, meu senhor, Ele acabou que ele é flecheira, Ele acabou que a tilha dor, E boa noite, meu senhor, ele é o caboclo, ele é o feixeiro, ele é o caboclo, cartilador, caboclo, que coria no corpo, caboclo, saco, caia, temê, caboclo, que coria no corpo, caboclo, saco, caia, temê, Se houve um bom badeiro na cidade da Jurema, se houve um bom badeiro na cidade da Jurema, até som achopando os chocsiquis abandonar, até som achopando os chocsiquis abandonar, Jurema, 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 Jurema Júpera, vou me ajudar pelo amor de Deus. Júpera, Júpera, vou me ajudar pelo amor de Deus. Quando o dia de sexta-feira eu vou fazer uma oração Vai entregar a Dona Júpera, vai entregar na Júpera. Vai entregar a Dona Júpera, vai entregar na Júpera. Se eu encontrar dois caçadores, eu me matarei. Se algum deles perguntar quem é, Se encontrar dois caçadores nas matas. Se algum deles perguntar quem é, Ele é caboclo, ele é seu sete fré. Ele é tirota, ele é moica apontada os pés. Ele é caboclo, ele é seu sete fré. Ele é tirota, ele é moica apontada os pés. Salve, salve. O terreiro está enfeitado. Amanhã é dia 20, dia de São Sebastião. Então eu queria fazer uma homenagem para ele hoje aqui. Hoje é 19, né? Para o dia 20. A Benedito está aqui cantando um pouco para eles aqui. Seu sete fré é um caboclo sem medo. Seu sete fré é um caboclo sem medo. Seu gré mudeu é um caboclo sem medo. Mas se ele mora lá no fim da mar, Dois debaixo de uma mulher. Aqui, caboclo. Mas se ele mora lá no fim da mar, Dois debaixo de uma mulher. Salve, salve. Seu sete fré é um caboclo sem medo. O preto velho trabalha com pai Cipriano e Jacó O preto velho trabalha com pai Cipriano e Jacó É meia-noite na lua, meio-dia no sol 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 Estava sentada numa mata escura Sentado na pedra coreana, lua Estava sentada numa mata escura Em cima de uma pedra coreana, lua Dona Jurema, eu acabo a cacimarãe, ela olha os seus filhos, nunca deixe abandonado. Dona Jurema, eu acabo a cacimarãe, ela olha os seus filhos, nunca deixe abandonado. Acabou. Eu me perdi, meu pai, eu me perdi. Eu me perdi, lá na mata da Jurema, eu me perdi. Eu procurei, eu me escabou, que não achei. Lá na mata da Jurema, eu encontrei. Eu procurei, eu me escabou, que não achei. Lá na mata da Jurema, eu me perdi. Eu me perdi, meu pai, eu me perdi. Foi lá na mata da Jurema, eu me perdi. Eu procurei, todos os caboclo, que não achei. Lá na mata da Jurema, eu encontrei. Eu procurei, todos os caboclo, que não achei. Foi lá na mata da Jurema, eu me perdi.